A próxima escola é de Alcôs, bem, é a próxima escola. Chama-se Mariana Antão, 14 anos, e a Mariana diz que a vida é demasiadamente curta para ser desperdiçada. E perdemos muito tempo com coisas tão banais, quando a vida corre e escorre-nos pelos dedos. Chama-se Mariana Antão, como os disse, uma salva de palmas, vamos ouvir. Ai, desculpem, já estão aí? Estava-me a ver ao espelho. Para que é que eu preciso disto? Basta olhar para a minha fotocópia. Sim, porque eu tenho uma fotocópia igual a mim. Vou ter toda a vida. Como sabem, as originais são mais antigas que as fotocópias. Isto é um problema, porque a minha fotocópia diz que o coração dela parou dois minutos para eu ser a mais antiga, a original. É a sua mania de superioridade a sobressair. Há fotocópias falsificadas e originais. Estudos demonstram que há mais fotocópias falsificadas do que originais. Só na minha escola somos 18. Entre fotocópias e originais, contamos tudo. Não há segredos. Quando uma adoece, a outra adoece logo a seguir. Quando uma está triste, a outra está também triste. Mas a 300 km de distância, como já aconteceu. Até houve uma vez em que a professora de espanhol disse Tu és a fotocópia. E eu disse Não, não, eu sou a original. E ela insistiu Não, não, tu és a fotocópia. E eu Não, professora, à sério, eu sou a original, não está a ver. Foi mesmo engraçado. Há um mito que diz que as mães nunca trocam as fotocópias pelas originais. Em minha casa, a minha mãe já disse Mariana, porta-te bem. E eu disse Oh mãe, não sou eu, é a fotocópia. O mais interessante é que a minha irmã mais pequena, a Renata de 7 anos, nunca se enganou. Apesar de eu ser a original e a minha fotocópia é muito parecida a mim, na escola todos nos trocam. Tenho que estar sempre a dizer Eu sou a original. Sim, porque a fotocópia tem efeitos, eu sou perfeita. Ela é filona, animandona. Pensa que manda. Pousa, nós até somos bastante diferentes. É algumas coisas. Nos gostos, na personalidade, nas notas, em quase tudo. Quando éramos pequenas, a minha mãe vestia-nos de igual. Quase sempre. Quase sempre. E eu, que raiva, né? Que ódio. E as pessoas sempre a dizer Ai, que lindas as meninas, tão fofinhas, as duas vestidas de igual. Ai, que gira só, apetece apertar as vechechas. E pronto, seja, eu não achava muito graça. Como é óbvio. Mas o mais importante é que, quando tive que escolher o tema para aqui falar, decidi logo que ia escolher o que melhor conheço. A minha fotocópia. Por isso, Carolina, este momento é para ti. Obrigada. Obrigada.